Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim compartilhar alguns produtinhos de cabelo top, aqueles produtinhos baratinhos que vendem no mercado, pra você que faz escova e chapinha, tá? Vai deixar seu cabelo muito mais brilhoso, mais lisinho, mais forte. São produtinhos que deram super certo pra mim, eu uso e amo, tá? Por isso eu vim compartilhar com vocês. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa bastante like aqui pra mim, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra receber tudo que eu posto aí em primeira mão, beleza? Bom, o primeiro produtinho que eu trouxe pra indicar pra vocês que, ó, deixa o cabelo, gente, ó, deixa o cabelo top, sério. Se você quer prolongar a sua escova, se você fica com ela no cabelo, assim, mais dias, né, quer que ela dure mais, que seu cabelo não fique tão oleoso, é Darlene. Gente, isso aqui é maravilhoso, ele é muito cheiroso. Então, vai deixar seu cabelo bem limpinho, sabe? E muito cheiroso. Muito cheiroso mesmo. Então, vai prolongar aí o efeito da sua escova e da sua chapinha, porque não vai deixar seu cabelo oleoso rápido, vai deixar a raiz soltinha. E ele deixa um brilho no cabelo que vocês não têm ideia. E sem contar que é muito baratinho. Eu acho que custa uns 5 reais um shampoo desse. Então, esse é o primeiro produtinho que eu vim indicar pra vocês hoje. Bom, shampoo ok, né? Vamos pra máscara. Eu trouxe duas aqui pra indicar pra vocês. Uma é essa aqui da Novex, reparação total do fio repositor de massa. E aqui fala que ela é indicada pra cabelos quimicamente tratados, alisados, relaxados e escovados. E, gente, essa máscara aqui é sensacional. Ó, já tá no finalzinho. Eu amo muito ela. E tem um cheiro, um perfume. Um cheiro de perfume de rica. Maravilhoso. E ela é uma máscara de ação rápida. 3 minutinhos já deixa o cabelo top. Então, ó, lavou o cabelo com shampoo, aplica a máscara, deixa 3 minutinhos. E o cabelo vai ficar maravilhoso. O que eu mais amo nessas máscaras da Novex é o valor, que é bem baratinha. Custa uma média de 9 reais essas máscaras. E também a eficácia delas. Assim, elas deixam o cabelo com efeito de salão, assim, de hidratação de salão. Então, eu super aprovo pra vocês. A segunda máscara é essa aqui, ó. Esfera de Esmaia Fills, da Nasca. Gente, já tem resenha dessa linha aqui no canal. Vou deixar no card pra vocês ir lá conferirem. E essa linha é sensacional, sensacional. Também é de ação rápida, então 3 minutinhos o seu cabelo fica top. Deixa o cabelo lisinho pra escovar e preenchar. Meu, fica da hora o cabelo. E ela contém colágeno, depantenol e óleos vegetais na composição. Ó, o cabelo fica top com essa máscara, tá? Testem aí, depois vocês me contem. É bem baratinho. Essa linha aqui, acho que custa uns 30 reais, assim, o kit completo. Eu não lembro o valor da máscara, mas acho que a máscara custa uns 15 reais, mais ou menos. Tá? Eu comprei, como eu comprei a linha toda, eu não lembro direito. Bom, de máscara essa aqui, seu cabelo óle vai ficar sensacional com essas máscaras aqui, se você for fazer escova ou chapinha. Bom, lavou, hidratou, agora vamos condicionar. Ó, um condicionador top, que eu indico pra vocês, é esse aqui de 3CM, que é o Detox Capilar. Ele desmaia o cabelo, sela bem o cabelo, sem pesar, e deixa um cheirinho bem gostoso. E é um condicionador pra cabelos normais a oleosos. Então, se você tem cabelo oleoso, não vai pesar no seu cabelo, tá? Também, outro produtinho baratinho, que você encontra super fácil em farmácia, mercados. Aproveitando, já que eu tô falando do condicionador, ó, o shampoo. Se vocês quiserem também usar pra fazer escova ou chapinha, ó, fica maravilhoso o cabelo. Deixa o cabelo bem brilhoso, bem soltinho também. Bom, já lavamos, já hidratamos, já condicionamos. Agora a gente vai pro passo mais importante, antes de ir pro secador e a chapinha, que é a proteção térmica. E eu falei já num vídeo anterior, uns vídeos atrás aí no canal, sobre esse protetor térmico, que na verdade é um Levin, tá? Ele é tudo em um. É um produto maravilhoso, vocês precisam testar, que é esse aqui, ó, 3CM Day 2. Ele é um spray revitalizador, tudo em um. E ele hidrata, controla o frizz, protege, desembaraça, redefine, não vai pesar no seu cabelo, você passa um pouquinho. Ele é bem, assim, é um creme bem emoliente, tá? Então não vai deixar seu cabelo pesado, vai dar brilho, não vai deixar aqueles fios arrepiados, sabe? Fica quando a gente escova. Então, ó, recomendo aí pra vocês e custa uma média de 15 reais. E pra finalizar esse combo, pra deixar seu cabelo maravilhoso, eu trouxe um reparador de pontas. Esse aqui é da Natu Hair. Ele é 12 em 1, redução de volume, ultra hidratação e brilho intenso. É um reparador bem, assim, molinho, sabe? Não é aqueles reparador denso, muito grosso, que pesa no cabelo. Então você pega uma gotinha, uma gotinha é o suficiente, você espalha na mão assim, ó, e passa no cabelo. Evita a raiz, tá? Pra não deixar a raiz oleosa. E ele é muito cheirosinho e custa bem baratinho, acho que custa uns 4 reais. Ai, bem gostosinho. Tá? Então, recomendo pra vocês esse aqui também, pra fazer a... Pra finalizar todo esse processo aí de escova e chapinha, deixar seu cabelo lindo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, desses produtinhos que eu trouxe pra vocês. Tá? Eu tenho certeza que vocês, se vocês seguirem direitinho, passo a passo, lavar bonitinho, hidratar, condicionar. Na hora que vocês forem escovar e pranchar, vocês vão ver já a diferença, o cabelo bem brilhoso, bem lisinho e soltinho. Vai prolongar aí o liso do seu cabelo também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!